Em campeonato de pontos corridos, o segundo turno é o responsável por separar os adultos das crianças. Eu pelo menos cresci ouvindo isso, das pessoas que me ensinaram a amar esse esporte chamado futebol. E se a regra em tese é essa, logo nessa abertura de retorno, os times da parte de cima da tabela vem cumprindo a risca, esse ditado popular, se é que podemos dizer assim. Então nessa sexta-feira que passou, nós já tivemos quatro partidas, sendo elas, por exemplo, o Havaí e o Operário, que iniciou ali às 19h15 e deu Havaí. Vamos dar uma olhada aqui nesse duelo. O Havaí que venceu com o gol do Thiago Pagno Sá, o zagueirão, após uma falha da zaga do Operário. Se nós formos olhar aqui, uma curiosidade para vocês, olha o tanto de tempo aí que o Havaí não sabia o que era vencer dentro da Série B. O Havaí chegou a ficar muitas partidas invictas, mas vitória, vitória mesmo. Ele não vencia desde 14 de junho, ou seja, passou o julho todo aí sem uma vitóriazinha sequer. E aí hoje, na estreia do treinador Anderson Moreira, o time volta a vencer na Série B. Por um a zero o time do Operário, tá? O time do Operário não é time fraco. Se pegarmos aqui, o time do Operário venceu na última rodada o time do Série B. Tá certo que o time do Série B, o Daniel Paulista, foi com os mistos, vamos dizer assim, time todo remendado, mas venceu dentro do GK. O Operário tem uma força dentro do GK interessante. Então, um a zero para o Havaí na estreia do Anderson Moreira, dando aquele alívio, né, para a torcida do Leão da Ilha, né, de Santa Catarina. Lembrando que nós vamos mostrar aqui a tabela de classificação para vocês. Nós vamos mostrar também os gols da partida. Então, fique comigo aí até o final, porque se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você já encontrou, não tem conversa. Já fica aí, fica com a sua bandeirinha, vamos ser parceiro, vamos estar juntos aqui, ajude o nosso canal a crescer, beleza? Tamo junto, vamos para cima então. O segundo jogo, né, que foi às 8 horas, foi Pai Sandu contra o Santos. Mangueirão, coisa mais linda do mundo, lotado, 40 mil torcedores do Papão. Lá ele, né, que esse negócio de Mangueirão, coisa mais linda do mundo. Mas o Mangueirão estava lotado, tá? Cheio de torcedor do Papão lá, teve bandeirão, teve mosaico, fizeram a festa, a festa foi linda. O jogo, apesar de ser 3x0 aqui, não foi um jogo fácil para o Santos. Só para vocês terem uma ideia, até os 30 minutos do segundo tempo, esse jogo estava 1x0 para o Santos. E o Pai Sandu jogando de igual para igual em vários momentos da partida. E tivemos momentos, vamos dizer assim, atípicos de um jogo de futebol. Vou dar um exemplo para vocês. O Paulinho Boia, que começou como titular, se lesionou. Colocou o Jean Dias, que também teve que deixar o jogo. E aí entrou o Wesley Garcia. Então, de cara, né, vamos dizer assim, o treinador Hélio dos Anjos teve que queimar substituições. Se você olhar aqui, o Jean Dias entra aos 8 minutos do primeiro tempo. E aí, depois, aos 14 minutos, ele tem que sair o Jean Dias para a entrada do Wesley Garcia. Então, assim, queimou praticamente as substituições. Então, dificulta de fato, né? Eu vi o Hélio dos Anjos falando sobre isso. E ele também pegou um Guilherme muito inspirado, né? O Guilherme hoje acabou com o jogo, quando ele teve a oportunidade, tá? Ele fez o primeiro gol, ele deu o passe para o segundo gol e ele fez o terceiro gol. Um belo gol de falta. Nossa, vocês vão ver aqui já já o gol. Então, compensa ficar até o final. Porque foi golaço. Só ressaltar aqui, ó, o quanto o Paysandu não está bem, né? Não vence já quatro partidas o time do Paysandu, tá? A última partida que venceu foi contra a Ponte Preta na Curuzu. Então, precisa sim, vamos dizer, ligar o sinal de alerta, né? O papão aí, porque está na parte de baixo da tabela. Tem agora dois jogos fora de casa. Então, precisa vencer. E quando voltar para a Curuzu, se eu não me engano, é para pegar o Mirassol. Fortíssimo aí, candidato. E o Santos já é o inverso, né? O Santos não sabe o que é uma derrota desde o dia 14 de junho. Ou seja, em julho, o Santos não perdeu, tá? Tivemos também Mirassol contra o Brusque. Aqui, né? Deu a lógica. Dentro do Maião, né? Não tem jeito, o Leão come. O time do Mirassol venceu mais uma dentro do Maião. Destacar que o time do Mirassol é o melhor mandante, né? Da nossa Série B, né? O time não perde dentro do Maião. Simplesmente isso. E quem fez o gol, um dos gols, foi o Della Torre, que é o artilheiro do time, né? E o Lucas Ramon também fez com o passe do Zeca. Quem lembra do Zeca? No time do Vitória, ano passado, né? Campeão da Série B. E às 21h30, nós tivemos a América contra o Botafogo, tá? Aqui vale destacar os últimos jogos. Quando vale destacar os últimos jogos, eu vou falando aqui para vocês. Quando tem algumas situações atípicas, ó. O time da América vinha de cinco empates, galera. Cinco empates. E aí, volta a vencer. O treinador Cauã de Almeida vinha sendo muito questionado. Ah, o Cauã de Almeida não tem sistema de jogo. Ah, o Cauã de Almeida ainda tem que aprender, é inexperiente. Aquelas coisas, né? De torcida. E aí ele vence esse jogo aí. Importantíssimo, justamente para dar uma oxigenada. E manter ali o América dentro do G4. Então, e a última derrota do time da América foi no dia 2 de julho para o Goiás, em Goiânia, né? Então, é que o empate não é enganada, né? Mas foi o suficiente ali para o América se manter dentro do G4. Já o Botafogo, né? O Botafogo vem com um recorte instável, né? Time empata, perde, empata. Ganhou do coxa, né? Dentro de casa. E agora volta a perder para o time do América. E tem que ficar ligado porque está na parte de baixo da tabela. E essa parte de baixo da tabela ali está um perigo, né? Se tem ali o Guarani e o Tuano que estão bem para baixo. Mas o Brusque, né? E a Chapecoense, aí a galera entra na mesma disputa ali, né? Se vencer ali, logo pode sair. Está colocando outros que estão ali beirando a zona do rebaixamento. Então, foram esses os quatro jogos de sexta-feira responsáveis por abrir o nosso retorno da Série B. Vamos dar uma olhada na classificação aqui juntinhos, né galera? O Santos, vale destacar que o Santos deu uma isoladinha na liderança com 37 pontos. E abriu 7 pontos do primeiro time fora do G4. Claro que, por exemplo, o Vila ainda não jogou, tá? Aí se o Vila vence, o ponto de corte do Santos vai para 33. Aí fica 4 pontos do time que está fora do G4. Ainda assim é bom uma gordura, principalmente pelo Santos, né? A estrutura do Santos. Parece que o Santos está engrenando mesmo, de fato, né? Ou seja, já engrenou, né? Então o Santos passou por cima daquela crise dos quatro jogos lá. Quatro derrotas. E agora o Santos engrenou ao que parece quer decolar. Quatro derrotas seguidas, se eu não me engano. Já o time do Mirassol se consolida dentro do G4, pessoal. Engatou aí, das últimas cinco partidas, quatro vitórias o time do Mirassol. E aí o América volta a vencer. O time estava com 30 pontos. Então foi importantíssimo, né? O time vencer essa aqui, ó. Porque aí entrou dentro do G4. Pode perder a posição no G4? Pode. Para quem? Para o Vila Nova, tá? Para o Ceará também? Não. Ceará não. Só para o Vila Nova. O único time que pode tirar o G4 aí do time do América é justamente ali o Vila Nova. Então o torcedor do América precisa secar o Vila Nova, certo? Outro jogo que nós tivemos. Havaí, né? Olha o Havaí aí, ó. O Havaí contra o Operário. O Havaí foi importante essa vitória. Praticamente ali um jogo de seis pontos. Só que o Operário está com um jogo a menos, né? Mas o Havaí se consolida aqui nessa parte de cima. Dos dez para cima aqui. Situação importante. Já o Operário derrotado perdeu a oportunidade, por exemplo, de encostar na turma de cima. Se vence, ia a 32 pontos, né? Estaria ali a um ponto do G4. Então foi uma baita perda de oportunidade, certo? Tivemos o Paysandu, né? Que jogou contra o Santos. Dormindo lá na parte de baixo da tabela. Região perigosa. Se a gente vê aqui, ó. A Chape ainda não jogou. A Chape vencendo. Pode encostar no time do Paysandu. Ficar dois pontos. E o time do Botafogo também derrotado. Inclusive o time do Botafogo, caso a Chape vença por causa do saldo de gol aqui, ó. Chega ao mesmo número de vitória. A Chape coloca o Botafogo novamente em situação de Z4. Então é situação um pouco mais, vamos dizer assim, delicada, né? Para o time do Botafogo. Então, Santos, Mirassol, América e Havaí venceram os seus jogos. Todos os quatro, né? Se você for olhar, estão na parte de cima da tabela. Então não deram margem para o azar. Já trataram logo de vencer. Agora vamos ver aí os gols juntinhos de cada um desses jogos. Lá no Instagram da Série B Oficial. Começando então pelo gol do Thiago Pagnussar. Lembra que eu falei para vocês que teve erro de zaga? Olha só. Cruzamento. Acho que é o Giovani. Cruzou o zagueirão do Operário. Marcou bobeira. E o zagueiro Thiago Pagnussar. Aquele mesmo que era do Ceará. Thiago Pagnussar que era do Ceará. Foi e colocou a bola para dentro da rede. O oportunista. Rapaz, foi meio estranho, né? Mas foi gol. E é o que está valendo, né? Gol então do Thiago Pagnussar. Pagnussar na vitória do Havaí. Tivemos também, né? Pessoal, o jogo do Santos contra o time do Paysandu. O time do Santos venceu. Não foi um jogo fácil. O time do Paysandu teve oportunidades de marcar. O Gabriel Brazão fez algumas boas defesas. Olha só. Guilherme jogou lá no cantinho. Na minha opinião, um erro da zaga. Grotesco, ó. Ele sobe sozinho. Ninguém dá um calor nele ali. Não sei se era o lateral direito que era para estar fechando. E aí, novamente, ó. O time do Santos marcando. Patati, né? Que vem tendo novamente oportunidades aí. Após o passo do Guilherme. Foi cortando para dentro ali até jogar no canto do goleiro. E aí o Guilherme, né? Ver gol de faltas é sempre a coisa mais linda do mundo. Então nós tivemos, então, um Guilherme muito iluminado. Fazendo isso aí que vocês viram. Fazendo com que o Santos chegasse ali a 37 pontos. Vamos ver agora o time do Mirassol, né? O Mirassol que venceu o Brusque dentro do Maião. O goleiro do Brusque quebra aí, ó. E aí o meio campo ali do Mirassol vence ali a disputa. Olha o Delatorre. Que isso, gente? Que golaço. Você tá doido. Você tá doido. E aí depois, descanteio, voltou e marcou. E eu acho que o goleirão marcou bobeira. Foi com a mão mole. Lucas Ramon cabeceou bem. Ó, puf. Mas foi mão mole. Foi mão mole do goleiro aí. Né? Não é possível, né? Então o Brusque continua na zona do rebaixamento. E o outro jogo foi o do América, né? O América venceu o Botafogo por 3x1. Nós temos então aí o jogo, ó. O time do América no ataque. Olha o gol, ó. Zagueiro, zagueiro, zagueiro. Aí ele deu aquela cortada que matou o goleirão, ó. Aí não tem jeito, né? E o América em cima novamente. Foi lá e fez com o Fabinho, né? Que tá numa vibe de artilheira legal, né? Ó. Caixa, caixa, caixa. E aí o Botafogo vai lá e diminui. Aí o cara falou ali, ó. No Instagram tá falando assim. Eu acho que esse primeiro gol foi contra. Eu também acho que foi contra. O Alexandre Jesus marcou para o Botafogo. E aí o América foi e fechou-lhe a tampa com o Daniel Júnior. Vale lembrar que o Daniel Júnior está estreando, se eu não me engano. Ele estava no Vitória, né? E lembra, né? Na negociação do Daniel Júnior que ficou a disputa entre Curitiba, se eu não me engano. É, Curitiba e Vitória, né? Porque ele estava fora, mas ele jogou no Cruzeiro, uma coisa assim. Quem souber mais aí, eu deixei nos comentários. E aí o time do América acabou levando o Daniel Júnior. E ele já estreia marcando. Bacana, né? Se eu tenho quase certeza, é a estreia dele. É a estreia dele. Beleza, pessoal? Então, esses aí foram os jogos de sexta-feira. Mostrei para vocês a classificação. E também nós vimos juntos aqui os gols. Tá bom? Tamo junto. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui eu falo sobre Série B. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.